Quando o violeiro toca E conta tudo o que fez É pra quebrar o silêncio Pra viver tudo outra vez Canta, violeiro Chora, coração Essa viola sonhada Quer tocar outra canção Estamos começando mais um programa Amigos da Viola Gente, é claro, aqui pela TVC Com certeza, levando pra você A nossa querida música sertaneja E nesse local fantástico, a Choperia Coqueiro Aqui no distrito de Potunduva Na cidade de Jaú Forte abraço, Gerardo, toda a famiagem O nosso muito obrigado por nos ceder esse espaço maravilhoso Que daqui a pouquinho nós vamos estar mostrando imagem pra vocês Mas hoje eu estou recebendo aqui no programa Uma dupla fantástica Uma dupla que pra onde vai participar em festivais Fatura o primeiro, o segundo No máximo o terceiro lugar Leva o nome da cidade de Jaú Bem longe, com certeza Com o talento que eles têm Meus amigos, Céli Nando Eita, que beleza Demorou pra voltar, gente É, vai com que Barbaridade, hein É, sinal que está trabalhando bastante Bastante, né Que beleza, bom demais E agora com um novo trabalho, né É, a gente lançou um CD aí De música raiz Um CD maravilhoso Com conteúdo muito bom aí no gênero Com certeza E estamos lutando aí, né Apesar que faz 20 anos que a gente canta junto já Mas tudo está sendo um começo pra nós Porque vem se abrindo portas muito importantes pra gente, né Então tudo é muito novo também Com certeza Cada dia um recomeço, né Cada dia um recomeço Cada passo é um passo diferente, né É, é verdade Barbaridade E aí, Céli Nandão, como é que você está, Triord? Beleza Tá bom também, né Maravilha Vem uma lona aí, sempre firme Sempre firme Bom também, maravilha Bom, então a gente vai começar o programa aqui Eu vi numa moda bonita, né A saudade e o carreiro Vamos chegar a mim na coisa? Vamos lá Vamos lá, vocês não saem daí não Que eu volto já Eu aqui e vocês aí, nós amigos da Viola Já não se ouve um estouro de boiada E o berrante certamente emundeceu Já não se ouve mais o grito de um carreiro Infelizmente tudo desapareceu Naquela estrada que passava boiando Abandonado o asfalto, cobria o chão Fico sentado na soleira do alpendre Boiada ali, só na imaginação Vai, saudade Vai acabando com esse velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu Por quantas vezes transportei nessa estrada Carga pesada que trazia do brotão Longe se ouvia um cantar bem duetado Bem apertado no chumaço e no cocão No coisitinho, aboi bordado e ganário E lá no meio, ouro preto e campeão Os bois de guia, pente fino e numerado Que atendia só no guiso do ferrão Vai, saudade Vai acabando com esse velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu Hoje tão triste recordo o meu passado Fico lembrando dos bons tempos que se foi Vejo meu carro lá debaixo da paineira Tá sem esteira, é tão triste sem os bois Não tem cocão, não tem chumaço e nem foeira Não tem carreira e o cabeçalho tá no chão E nessa hora os olhos choram sem querer Parece um sonho, vejo tudo no pelão Vai, saudade Vai acabando com esse velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu E nós estamos de volta com o programa Amigos da Viola Gente, aqui na Choperia Coqueiro Aqui no distrito de Potunduva, na cidade de Jaú Esse local maravilhoso Recebendo hoje no nosso programa Essa dupla fantástica que é Célio e Nando Também da cidade de Jaú, né? Bão demais a conta Mas antes a gente vai ouvir um pouquinho mais aí Do talento, das músicas, do novo CD Tá certo de Célio e Nando Quero mandar um abração aqui Pra todo o pessoal que está nos assistindo Em Cubatão, em Santos, também Botucatu e Avaré Obrigado a todos vocês pelo carinho e audiência Valeu gente? Obrigado mesmo de coração a todos vocês e família, tá bom? Também quero mandar um forte abraço pra todo o pessoal da Quezo Tá certo? Se você quer ganhar uma camisa no programa Tá certo? Com a marca Quezo É só mandar o seu e-mail pra cá Que nós estaremos fazendo o sorteio Quem sabe não será você Que vai faturar aí Uma linda camisa do Amigos da Viola Tá certo? É claro Produzida pela Quezo Valeu? Bom demais Que beleza E agora de volta aqui com o Célio e Nando Bom demais São 20 anos de carreira, né? 20 anos de altos e baixos De corrida De sapeca aqui e sapeca ali, né? Que vocês tiram de proveito hoje Nesses 20 anos Porque é uma vida, né? Vamos falar a verdade É Você sabe da nossa luta Da nossa batalha aí já de muitos anos atrás Com certeza Realmente não é fácil, né? A gente seguir de uma certa forma Tocando Porque hoje O músico Ele é Muito mal remunerado Fala a verdade A gente tenta, tenta E é difícil Mas assim É somente a luta Somente a experiência Que a gente vem pegando Que faz a gente seguir em frente E as coisas boas também Que nesse meio tempo acontecem, né? Com certeza Porque se for só coisa ruim Não é para logo também Não, não É para logo também Não chegava nem aos 5 anos, né? Exatamente Então nesses 20 anos aí A gente tirou A gente aprendeu bastante Com as outras duplas Nossos amigos também A gente sempre vai filtrando As coisas boas, né? Para a gente poder Tocar em frente Mas graças a Deus Hoje As nossas músicas Já estão tocando em todo o Brasil Com certeza Então a gente está muito contente Um passo cada vez É verdade E esse disco é um CD independente Mas mesmo sendo independente Está vindo coisas boas aí Para a gente, né? Tem grandes compositores Foi muito bem feito Muito bem produzido É, a gente foi presenteado Por esses compositores aí Que tem de Ademar Braga Tônico Mille Com certeza E outros aí, né? Então isso nos deixa bastante contentes E vamos ouvir mais uma aqui então Carroça Velha Vamos Tão bonito, hein? Se alinando No Amigos da Viola Chega o mim então Vai lá Carroça Velha Debaixo da proteção Guardei por recordação Por tudo que ela fez Carroça Velha Que nos ajudou a vencer Tudo que hoje nós temos Tem um pouco de você Carroça Velha Por onde você andou Tem histórias pra contar Do peso que carregou Carroça Velha Herança que não desfaz Meu avô Meu avô deu pro meu pai E meu pai pra mim passou Carroça Velha Quarta geração chegou Vou torcer que os meus filhos Lhe dê o mesmo valor Carroça Velha Carroça Velha Carroça Velha Por onde você andou Tem histórias pra contar Do peso que carregou Carroça Velha Carroça Velha Carroça Velha Arroz, café e feijão Foi você que transportou Carroça velha, minha voz hoje embargou Me bateu uma saudade das mulas que lhe puxou Carroça velha, por onde você andou Tem histórias pra contar, do peso que carregou Carroça velha, levava carga demais E os nomes dos animais me faz muito recordar O lafaceira, a demanda e a menina Eram as três joias finas que já foram descansar Carroça velha, por onde você andou Tem histórias pra contar, do peso que carregou Que beleza! Bom demais da conta, tá aí, Célio e Nando aqui no Amigos da Viola Bom, essa música aqui então eu acertei em cima da pinta Eu acho que sim O dia que o Nando me levou o CD lá na rádio Dito, ó, gravamos o nosso CD aqui, beleza, pá De mais eu peguei, tá bom, passei pro Marcelo Grava essa, essa e essa que ele pediu pra gravar E aí eu comecei a tocar essa música aqui E o pessoal ouviu e gostou e pede até hoje, com certeza Faz uns mês mais ou menos que você me levou lá Pra mais, pra mais, saindo pra dois meses já E o pessoal te vem pedindo E foi com essa música que vocês ganharam o festival em Barretos Um festival de música inédita, é isso mesmo? Sim, é um festival Rose Abrão, né? É, é o 29º, né? É o 29º, 29º Rose Abrão E é um festival de ponta, né? Ponta, é o top, é o top dos festivais eu acho que dentro do Brasil, hein? É nacional, né? É nacional, livre nacional, né? E é uma composição também muito bonita, então deu tudo certo A noite tava boa também, deu tudo certo Tudo certinho, beleza, e o ventre de Deus e Deus abençoou, com certeza Eu queria pedir uma licencinha rapidinho Queria mandar um abraço a todos os radialistas de toda a região Que tá dando uma força pra gente aí Os radialistas da nossa cidade Aqui é você também, por essa força que você tá dando E o que a gente precisa agora é disso O pessoal pediu e vocês também dão uma ajuda Com certeza Como já vem acontecendo Com certeza, é bom também E pra quem quiser contratar também, Sely Nando É só ligar pro telefone que tá aparecendo aí na tela Um show maravilhoso de cabo a rabo Assino embaixo do começo ao fim Um show envolvente E vocês cantam junto, viu? Com certeza Bom também, né? Maravilha Liga aí pro telefone e leva Sely Nando Pra fazer aquele show É, também montou um site ainda Mas já dá pra ouvir as músicas Já dá um monte de coisa E quem quiser o CD faz como? Então, tem no telefone também Liga, a gente te manda Esse mesmo telefone de show, de contato? Isso é a mesma coisa O telefone de contato é pra contrato, compra de CD, é pra tudo Pra tudo Tá bom demais Tá certo, bom demais da conta Vamos ouvir então aqui, ventre de Deus Não sai daí não que eu volto já Eu aqui, vocês aí, nós amigos da Viola Sely Nando, chega comigo João Miranda Bom também No horizonte quando a tardinha desmaia O luar na samambaia Dá nitida impressão De um abajur feito pelas mãos divinas Derramando nas colinas gotas de prata no chão A natureza que acolhe os passarinhos Entre seus milhões de ninhos mapeados no sertão Abrindo as asas quando o dia amanhece Revoando agradece o poder da criação E na grandeza infinita da bonança Todo verde da esperança Confusca os olhos meus Em cada ser, em cada gesto, em cada flor Sinto a luz do amor Nascer do ventre de Deus Na alvorada, raios vermelhos do sol Borda todo o lençol De orvalho que caiu Banhando as faces das tulipas e violetas Multicores borboletas Sobre a flor que se abriu E a cigarra no verão E a cigarra no verão de sol bem quente Seu canto encanta gente Só sabe mesmo é quem vir Quem vive longe dessa magistral beleza Posso dizer com certeza Que não conhece o Brasil E na grandeza infinita da bonança Todo verde da esperança Ofusca os olhos meus Em cada ser, em cada gesto, em cada flor Sinto a luz do amor Nascer do ventre de Deus E na grandeza infinita da bonança Todo verde da esperança Ofusca os olhos meus Em cada ser, em cada gesto, em cada flor Sinto a luz do amor Nascer do ventre De Deus Bom Vocês querem mais ser alinando Claro, com certeza Mas não é essa alegria aqui também Não, assim, de ficar escutando música Não tem sofrimento também Escutar o velho cumpadre de Tuleito Contar um caos agora Barbaridade Vamos deixar ele contar um caos Depois vocês vão cantar Depois vocês vão encerrar Com um modão bonito aqui Aguenta aí, tá certo? Roda o cumpadre aí, vai lá Minha nossa senhora da parecida Eu tô mais perdido que a cega em tiroteio Eu encontrei uma placa aqui agora Dá uma olhada aqui, ó Tava andando por aqui, viu Olha o que tá escrevido aqui, ó Destância a São Francisco Você é proibido caçar e pescar Imagina nós, senão, a gente ser proibido É verdade E por ver São Francisco aqui, gente Eu lembrei num caos bom do São Francisco É verdade Diz que o rapaz tava num penhasco Numa montanha bem harta, né E tava lá fazendo aquele Como é que chama aquele Aquele cor de corda? Papel Ah, papel? Ah, rapel Rapel? Não, chapéu Ah, rapel É verdade Tá fazendo rapel Aquele negócio de pendurar E sortar a corda assim, né Verdade De repente, ele não despenca lá de riba E tá caindo assim O santo forte dele Que ele lembrou Foi São Francisco Ele gritou Me ajuda, São Francisco De repente veio um par de irmão grandão assim E parou a queda dele assim No meio do caminho assim Aí falou assim São Francisco de Assis ou de Pádua? Ele falou De Assis Ele falou Desculpa, eu sou de Pádua Bom, também Eita, que maravilha Bom, gente Eu quero agradecer de coração a presença de vocês Que Deus continue abençoando cada vez mais a carreira São as duas pessoas fantásticas Nossos amigos Da nossa cidade Que leva o nome de Jaú Pra frente Faturando os festivais Tá certo? E eu quero que vocês deixem aí Um abraço pessoal lá em casa Fique à vontade Beleza Eu gostaria de deixar o nosso abraço aí E agradecer a todos vocês aí Por estar curtindo a Céline Nando E esse belo programa Ainda mais com você aqui fazendo A toda a equipe que está aí filmando Agradecer ao meu parceiro Vem cantar com você aí Bom demais Valeu a todos vocês aí de casa O nosso muito obrigado pelo carinho Estaremos juntos no próximo programa Se Deus quiser Fiquem com Deus Fiquem com Deus A gente vai ouvindo aqui Museu da minha vida E a gente está mexendo um pouquinho aqui Porque não é nada É frio É frio mesmo Não, tem que ter hoje Hoje, esses dias mesmo Está parado de frente à rádio É um frio, rapaz Eu dei uma tremidinha assim A mulher falou assim Está com frio, Dito? Falei, não Estão baixando espírito em mim Não é frio não, né? Tá bom Bom, essa daqui é do Junior Tung, né? Isso, a gente foi presenteado Essa música foi realmente a presença Desse grande compositor Junior Tung Ele mora aí Certo Maravilha Está se descontando também Em todo o Brasil E nos cedeu essa composição aí Que é uma maravilhosa Bom demais Museu da minha vida Céline Nando Fiquem com Deus Tchau, até o próximo programa Valeu Vendi meu carro e minha boia da carreira Guardei num quarto pra ter de recordação A minha tralha do meu tempo de carreiro Quando eu rodava nas estradas do sertão Entre os guardados ficou uma velha guampa De chifre longo pra transportar o azeite O meu ferrão sem a vara de marmel Sem serventia hoje só ficou de enfeite Música 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 Música